Tá aí moçada, bora lá pra mais um React. E hoje, olha aí, hoje é total surpresa aqui. Total surpresa, não faço ideia do que vai sair, né? É um canal que não é muito grande, é um canal que tá aqui com 21 mil inscritos. O vídeo que a gente vai reagir tem apenas 5 dias. Hoje, enquanto aqui, a gente grava. Tá com 22 mil visualizações, é bom, com um canal de 21 mil inscritos. E o título do vídeo é Religião, quanto mais antiga, mais verdadeira? Tá perguntando aí com o seu título. E o nome do canal é Cortes do História Estranha. É de direita? É de esquerda? Tenta passar um viés mais técnico? Não sei. Eu dei uma olhadinha aqui de um minutinho. Pelo que eu vi, o canal é bastante focado em história da religião. Mas não faço ideia do viés do cara. Mas por que eu decidi reagir? Porque eu gosto de falar um pouco disso, né? De história da religião. Já teve épocas da minha vida de eu estudar esse tipo de coisa. Faz tempo que eu não retomo esses estudos. Mas eu acho que eu tenho alguma coisa a contribuir pro debate. E quero tentar fazer um recorte aí desse debate pela linha da luta de classes, pela linha do materialismo histórico e dialético. Então, bora lá. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Ah, o Leandro faz uma excelente pergunta aqui, né? O Leandro Monteiro. Se pensar que todas as religiões são inspiradas em outras mais antigas, as mais perto do que seriam verdadeiras, seria a primeira de todas? A mais verdadeira seria a primeira delas? E ele sugere, na verdade, isso, né? A mais verdadeira seria a primeira, não? Então, uma das... Essa ideia de mitologias comparadas, na verdade, é muito mais antiga do que isso que eu tô falando. Tô pegando o princípio do debate da virada do XIX pro XX, principalmente do século XX e XXI. Mas... Só pra contextualizar, então isso parece ser um corte de uma live, né? Bacana, vamos lá, vamos ouvir. Falava-se de... Fazia-se comparações de mitos desde a antiguidade, né? Os gregos faziam comparações de mitos, propunham até ideias a respeito da semelhança entre mitos. E como é que... Por que que um mito, de uma certa forma, se expressa na nossa cultura assim, mas em outra de forma diferente? Identificavam até o deus dos judeus como Saturno. Alguns autores romanos propuseram que os judeus adoravam o Saturno. E até por... Eles celebravam o sábado, guardavam o sábado em honra a Saturno, né? Inclusive Saturday, que é o sábado inglês vem de Saturno, que é o dia desse deus. Mas havia essas comparações desde a antiguidade. Textos indianos também fazem propostas a respeito disso, né? De por que que há variações de histórias em locais diferentes e como que elas remetem a uma história primordial. E aí no Renascimento você vai ter também os humanistas, né? Que voltam a uma leitura muito... Uma leitura muito completa de textos clássicos, né? Uma redescoberta da cultura clássica, que nunca se perdeu, na verdade, nunca foi esquecida. Mas há um grande entusiasmo em relação aos textos clássicos no período do Renascimento. E alguns autores como Marcílio Fitino e Pico della Mirandola, né? São talvez os dois principais. Vão propor esquemas também pra entender por que que há essas semelhanças entre diferentes religiões e buscar, a partir disso, a antiga religião. Que pra eles era mais verdadeira, que é a chamada Prisca Teologia ou Prisca Sapiente, né? A primeira teologia ou a primeira sabedoria. E em alguns esquemas isso começa a criar até certos mitos modernos, né? Mitos como, por exemplo, de que Adão recebeu a Prisca Sapiente ou a Prisca Teologia, recebeu o ensinamento da verdadeira religião no início dos tempos, e ele foi transmitindo isso pelas gerações subsequentes, e nesse telefone sem fio a coisa foi se deformando e se corrompendo. Eu tô achando interessante a maneira do cara colocar aqui, por isso que eu tô deixando ele falar bastante, mas eu complementaria no sentido de dizer o seguinte, o entendimento que eu tenho, enfim, na época que a gente estudou isso, seja na faculdade de história, seja depois, é que o processo de estabelecimento de alguma coisa que a gente possa chamar como fenômeno religioso é muito mais antigo que essa discussão que ele tá fazendo aí, mas eu acho que cabe alguma analogia, porque o fenômeno que ele tá descrevendo é algo que não aconteceu só no período do Renascimento, ou no período Romano, ou no período Grego, é algo muito mais antigo, né? Que é aquela ideia de, ao ter contato com outro culto, com outra cultura religiosa, haver uma forma de interpretação a partir do viés de quem tá tendo esse contato. Mas o princípio, se é que a gente pode dizer nesses termos, é muito mais antigo ainda e provavelmente anterior à existência das sociedades de Estado. E aí é o ponto que eu quero chamar a atenção aqui para trazer para o lado do materialismo histórico dialético, para o lado da luta de classes. O que a gente tem como uma boa hipótese para o aparecimento desse fenômeno tá na necessidade dos agrupamentos humanos, ainda enquanto grupos de caçadores, coletores, nômades, na necessidade de interpretação de fenômenos da natureza. Seja para se abrigar em situações de risco, seja para saber para onde ir, onde encontrar o alimento, onde os animais vão estar, onde vai ter peixe, enfim. Interpretar a natureza era algo fundamental para a sobrevivência do grupo. E aí a gente tem que entender que nessa de interpretar a natureza, as lacunas vão ser possivelmente preenchidas a partir da concepção de algo que, se eu não me engano, chama animismo, mas eu não me lembro exatamente a expressão, mas que é o seguinte, é atribuir um espírito ciente a coisas que não têm ciência, não têm consciência. Vê se eu consigo me expressar melhor. Isso é comum, gente, com criança. Para explicar isso, eu acho que é uma forma didática de explicar isso. É aquela coisa, a criança está ali jogando videogame, não consegue passar de fase, ela bate no controle, ela xinga o joystick, sabe? Está passando, dá com o dedinho mindinho na mesa, xinga a mesa, sabe? Como se a mesa fosse, enfim, ser xingada. É uma maneira um pouco tosca, mas o que eu quero dizer é o seguinte, começa a ser atribuído ciência a questões relacionadas às necessidades de interpretação de fenômenos da natureza. Então, você vai ter elementos que podem ter nascido dessa dinâmica, eu acho que isso é uma boa hipótese, não é o que eu acho, isso é uma hipótese da história, que vão chegar depois a elementos muito antigos, que vão ser encontrados em diferentes religiões de diferentes raízes. Por exemplo, sempre ou com bastante frequência vai ser encontrado um deus sol, isso, um deus sol, uma deusa lua. Então, veja, isso também depois vai começar a ser transformado na seguinte maneira, o sol como uma figura masculina, a terra como uma deusa, uma figura feminina, então o sol fecunda a terra, a terra dá a vida. Então, é possível que os elementos que vão constituir aquilo que depois vai ser a religião tenham surgido a partir desta dinâmica. Então, os indivíduos dentro dos grupos que tinham melhores condições de fazer tais interpretações vão começar a ser valorados em alguma medida, mesmo num ambiente de coletivismo primitivo, então você ainda não tem luta de classes, você não tem ainda hierarquia social, como a gente tem na sociedade de classes, mas, e nem divisão social do trabalho, diga-se de passagem, mas as experiências dos indivíduos contam para as atitudes coletivas do bando. E, nesse sentido, aqueles indivíduos que, com o passar dos anos, adquirem essas experiências, começam a utilizar isso também, possivelmente, politicamente, dentro do bando. E isso vai ter uma importância quando vai surgir a sociedade de classes, bem depois dessa fase que eu estou falando aqui de possível origem desse fenômeno, mas no surgimento da sociedade de classes, ou seja, quando a gente vai ter, sim, a divisão social do trabalho, propriamente dita, ou mais marcada socialmente, esses indivíduos vão se associar à classe dominante, não como a classe dominante em si, porque essa vai ser composta pelos mais fortes, que vão se transformar nos senhores de terra, mas uma classe associada a esta, que tem a função de também ratificar o poder desta sobre a classe trabalhadora. Mas vamos falar isso mais aqui pra frente, que eu acho que esse é um ponto interessante pra gente falar sobre religião, mas vamos deixar aqui o cara falar aqui. Mas em algumas gerações, algumas pessoas conseguiram recuperar a pureza dessa prística sapiente, dessa prística teologia, que eles reconhecem em várias culturas. Por exemplo, Platão é uma figura reconhecida pelos renascentistas como alguém que voltou à prística sapiente, Pitágoras é uma figura que voltou à prística sapiente, sábios egípcios, como Hermes Trismegisto, voltaram à prística sapiente, e por aí vai. Então você tem esse discurso renascentista, um perenialismo, como se chama renascentista, que vai por aí e cria essas ideias também, meio que mitos modernos, que não sabe se eles interpretavam esses mitos modernos literalmente ou se eram também simbólicos pra eles. E também você tem muito comparativismo em termos de mitologia, religião, cultos, nas atividades dos missionários. Então, por exemplo, cristãos que vão pra Índia e percebem que lá há um Deus celestial, um pai do céu, eles falam assim, ah, isso que você chama de pai do céu é, na verdade, o Deus verdadeiro. E os outros são anjos, ou as outras entidades são anjos, são demônios. Então há essa tentativa de interpretar outra religião a partir das categorias da sua. Nisso você acaba gerando um comparativismo. Daí, por exemplo... Isso vai acontecer em vários momentos da história, gente. Ele tá falando aqui, eu tô me lembrando de algo que é possivelmente análogo, tá? Guardados às devidas proporções e em anacronismos, com o que aconteceu com os nossos indígenas, né? Uma das estratégias dos missionários na catequização dos indígenas sul-americanos era justamente pegar elementos que eles identificavam nas práticas culturais religiosas dos indígenas e não fazer uma contraposição direta. É simplesmente dizer, olha, não, mas isso aqui que você tá cultuando, na verdade, não é diferente disso aqui que eu tô trazendo pra você. Isso acaba também sendo uma ferramenta que ao mesmo tempo produz uma espécie, se é que a gente pode chamar assim, de sincretismo, como também vai ajudar como um mecanismo, inclusive, de dominação. Mas vai acontecer antes também. A gente vai ter exemplos que eu acho que também podem entrar dentro dessa mesma discussão, até nas discussões que eu acho que são interessantíssimas, interessantíssimas, né? Que são as discussões do estabelecimento, daquilo que depois vai estar lá no Antigo Testamento, né? Porque quando você olha o Antigo Testamento, é possível, e é muito difícil fazer esse debate justamente por causa do que o nosso amigo aí do História Estranha, não, Estranha História, tá dizendo, que é aquela questão de que quem narrava essas histórias muito antigas não seguiam lá nenhum tipo de metodologia, né? Da história, como a gente tem hoje em dia. Então é difícil a gente separar o que é a visão de quem está contando uma história que aconteceu há 5 mil anos daquilo que de fato é o que a gente pode entender como a produção científica da história, para incluir na nossa historiografia atual. O que eu estou querendo dizer, gente? É possível, tá? Quando você vai analisar os textos do Antigo Testamento, encontrar elementos de culturas religiosas, de todo o crescente fértil. Então você vai ter elementos ali que você vai poder fazer analogia com aquilo que era a prática religiosa na Pérsia Antiga, na Mesopotâmia Antiga, na região da Babilônia, na Palestina Antiga, no Egito Antigo, até mesmo, em alguma medida, na Grécia Antiga. E aí é difícil estabelecer o que é que vem primeiro, a gente tem que trabalhar com coisas que a gente possa datar, eu não sei se tem coisa mais moderna, mas até onde eu me lembro, o que tinha, por exemplo, de mais antigo, com datação relativamente segura, de hebreus, por exemplo, ou de povos pré-hebraicos, seria a coisa de mil anos antes da Era Comum, que já vão trazer elementos de religiões praticadas, por exemplo, na região da Mesopotâmia, milhares de anos antes, elementos daquilo que era praticado no Egito, também milhares de anos antes. Agora, isso não quer dizer que uma religião necessariamente imitou a outra, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso por causa da forma de contar essas coisas a partir do que a gente tem hoje em dia de documento para analisar. Porque uma coisa é você reconstruir a história de 50, 100 anos atrás com a ferramentaria que a história já tinha na época e hoje. Quando você vai remontar a história de algo que aconteceu há 5 mil anos atrás, você tem que ter toda uma outra técnica para tentar desembaralhar isso que vai estar mais embaralhado. Mas é bastante comum você encontrar elementos muito similares, por exemplo, em textos sumérios com textos da Gênese da Bíblia, lá do Antigo Testamento. Então, possivelmente, pode ter muito disso que esse cara aqui, peraí, não sabia o nome dele aqui do Estranha História está falando. Como eu disse, alguns romanos acreditarem que os judeus adoravam Saturno e não espanta tanto que Antíoco 4º Epifânio, que vai controlar a região ali, que vai ser a província que tinha sido a província de Rúdipersa. E só um complemento, que eu esqueci de dizer, é muito fácil de você avaliar o Antigo Testamento como uma coleção de textos muito antigos que eram práticas de diferentes povos de toda aquela região. Então, há, inclusive, algumas teses, e eu não tenho propriedade para dizer o quão forte são essas teses, mas eu sei da existência dessas teses, de que, por exemplo, quando vai haver uma estruturação daquilo que vem a ser depois o que vai dar origem ao Antigo Testamento, pode ter sido, inclusive, proposital no sentido de utilizar essa ferramenta como um instrumento de dominação política em toda essa região, ou, pelo menos, em grande parte dessa região. Mas sobre a dominação política relacionada com a religião, eu vou falar daqui a pouquinho. O 4º Epifânio, ele ergue, segundo a gente tem os relatos, uma estátua de Zeus no Templo de Jerusalém. Isso pode parecer uma ofensa meio gratuita, tipo assim, ah, vou colocar... Bacana, Henrique Caldeira, então tá aí, tá anotado o nome dele. ... colocar um deus dos gregos no Templo dos Judeus. Mas não é, é uma interpretação de que aquele templo era o Templo de Zeus mesmo, só que eles vão adorar o deus da forma correta, que era a forma mais elevada, mais sofisticada, que era a forma como os gregos adoravam. Mas não é uma erguer a estátua de um deus no Templo de outro, é mudar a forma de adoração a algo que eles percebiam como o mesmo referencial. Você tinha diversas palavras diferentes para o mesmo referencial. E você tinha formas de culto diferentes que aquele ser, aquela entidade, aquela... Isso que ele tá falando vai aparecer muito, gente. Por exemplo, muita gente que cultuava alguma divindade ligada ao Sol ou como Sol como principal divindade e depois vai ser, vamos dizer assim, vítima de um sincretismo na falta de me expressar melhor aqui, de saber me expressar melhor, dizendo que próprio Jesus seria esse Sol. Entende? Então, na verdade, não é que vai haver uma aceitação, vai ser uma forma diferente de enxergar. Mas, por enquanto, eu tô concordando com ele aqui, não sei qual é a orientação política dele, mas, por enquanto, me parece sensato o que ele tá dizendo. Aquele princípio gostava mais ou menos, que chegava ou não àquele ser. Então, o Agostinho, por exemplo, Santo Agostinho, quando ele fala sobre outras formas de culto, ele não fala de outras religiões, ele fala de verdadeira e falsa religião. A verdadeira religião, pra Agostinho, é aquela que tem como objeto de culto o Deus que existe. Então, é o culto verdadeiro, é o culto que, de fato, chega ao princípio sagrado, ao princípio divino. Os outros cultos não chegam, não são ritos adequados, não são cultos adequados, não são ideias adequadas sobre esse referencial máximo, que é o Deus cristão. Então, quando Agostinho faz essa leitura da filosofia... Pra quem não sabe, o Agostinho, que era filósofo, é Santo Agostinho. Então, na verdade, eles estão falando ali um cara que estava explicitamente defendendo politicamente a igreja católica. Então, por isso, é essa concepção aí. A filosofia grega, da mitologia, principalmente grega, a opinião dele é essa. E que, para os gregos, não é questão de deixar de acreditar em um Deus. É perceber que aquilo que eles estão tentando adorar equivocadamente, na verdade, se deve entender e adorar de outra forma, que é a forma verdadeira que é a que ele propõe, que a gente vai chamar de cristianismo. Mas Agostinho não via o cristianismo como uma religião entre várias. Era a única religião que, de fato, chegava ao que todas as pessoas buscam. Isso aí é o mal do monoteísmo, né? Que, se, eu estou certo, também surge de um processo histórico que faz com que o culto saia de uma monolatria, então, o que se tinha enquanto princípio da institucionalização do fenômeno religioso, que é o estabelecimento da religião enquanto instituição, o que se tinha como padrão era o politeísmo. Desse politeísmo vai começar a surgir uma monolatria que é, dentre vários deuses, você preferir um, achar que um é mais importante, e desta monolatria nós vamos ter, então, uma digievolução, se é que vocês me entendem o que eu estou querendo dizer, para o monoteísmo, um processo histórico, dialético, etc., que vai se converter no monoteísmo. Mas é interessante a gente dizer também uma coisa aqui, eu acho que cabe neste momento, que é o seguinte, aquilo que eu falei para vocês que tinha, a princípio, pelo menos é uma hipótese que eu acho que é uma boa hipótese, uma função de interpretar fenômenos da natureza para auxiliar na sobrevivência do bando, vai mudar de caráter com o estabelecimento das sociedades de Estado. E aí é um ponto importante aqui. Porque a sociedade de Estado é fundada quando da privatização da terra, que acontece no mesmo processo da privatização da família. Então, do choque de diferentes culturas, de povos que tinham diferentes formas de buscar a sua sobrevivência, e essa também é uma hipótese, mas eu também acho que é uma boa hipótese, pode fazer surgir uma nova forma social onde acontece a privatização da terra e da família. A família para trabalhar nessa terra. A privatização da família significa a privatização da mulher, para haver também a questão da privatização dos filhos, isso tudo com uma lógica de dominação política e estabelecimento de força de trabalho. Dessa privatização da terra, também vai ter neste mesmo processo, vamos imaginar isso como um processo sócio-histórico, neste mesmo processo, nós vamos ter a divisão social do trabalho. Então, nessa nova formatação que está surgindo a partir dos choques, a partir do movimento da história, vão surgir, então, novas sociedades com funções mais bem determinadas. essa determinação de função social, ela, possivelmente, tudo isso aqui eu estou trazendo como boas hipóteses, que a história trabalha, possivelmente se deu por aptidões. Então, cada um dentro do grupo vai fazer aquilo que sabe fazer melhor. Então, vai surgir uma hierarquização social nessa divisão do trabalho, onde os indivíduos mais fortes e mais inteligentes, isso é também bastante complicado de dizer, mas vamos ficar nos mais fortes, vai? Os indivíduos mais fortes vão conseguir fazer uma dominação sobre o território e sobre essa família. E aí, então, eu estou simplificando aqui, mas didaticamente, destes indivíduos que vão se converter em indivíduos proprietários, vai nascer a estrutura que depois nós vamos chamar de estrutura de Estado, que vai ser uma espécie de acordo entre os indivíduos proprietários, que já estabeleceram essa propriedade a partir da imposição da força. Então, eu não estou aqui defendendo o contrato social, não é isso, não é esse tipo de acordo que eu estou falando, não, é uma questão material, a posse de recursos materiais confere poder político, a organização dos indivíduos politicamente dominantes faz surgir a estrutura de Estado, com a função de defender a propriedade dos proprietários. é assim que nasce o Estado, é neste processo que nasce o Estado. E o que isso tem a ver com a religião? Bom, aqueles indivíduos que vão interpretar os fenômenos da natureza, lá atrás, vão chegar neste momento já como indivíduos que estão estruturando as práticas culturais que hoje nós podemos chamar de práticas religiosas. Essa religião, ela vai assumir um caráter de defesa da classe dominante, onde, dentre as coisas que serão justificadas pelas práticas religiosas, vai estar também o poder político da classe dominante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que assim se explica as formas de Estado mais antigas a se desenvolverem, serem todas, vamos generalizar aqui porque basicamente são exceções, então a regra é essa, todas eram teocracias. Então a forma de Estado mais antiga é a teocracia, porque a religião ela também tem a função ali de dizer que aquele que está mandando deve mandar mesmo porque Deus quis ou porque ele é Deus ou porque ele é um representante de Deus na Terra ou de um dos deuses. Então nós vamos ter essa forma. E aí a religião se estabelece como um instrumento de dominação de classe. É disso que eu estou falando, tá galera? Então a institucionalização dessa cultura, a formatação dessa prática é a formatação de um instrumento de dominação de classe. E aí, assim, muita gente não gosta de ouvir isso, mas eu não posso tapar o sol com a peneira, que é o seguinte, a religião é rigorosamente isso até hoje. Claro, como é uma coisa constituída ao longo de milhares de anos de história, isso vai tendo mais nuances, vai tendo várias camadas, vários níveis de abstração, várias determinações do mesmo objeto. Porque a religião ela é isso, mas não é só isso. Vamos lembrar do nosso método. Nosso método ele vai descascando uma cebola. o mais determinante, a determinação mais determinante é a mais abstrata, que é a mais simples. A mais simples é essa. Religião é um instrumento de dominação. Isso é o que está lá no meio da nossa cebola. As outras camadas todas ajudam a constituir o nosso objeto quando a gente vai falar da religião. E essas camadas são outras determinações, são outros níveis de abstração que a gente pode utilizar para adequar o nosso olhar sobre esse objeto. para entender esse objeto na sua totalidade. E aí então vão ter muitos elementos culturais, até inclusive elementos de resistência de classe. Veja, não há contradição nisso. Eu posso muito bem dizer que, por exemplo, religiões de matriz africana no Brasil historicamente se constituíram como uma cultura religiosa popular de resistência à dominação política. E é correto dizer isso. E não há contradição em afirmar isso e afirmar ao mesmo tempo que toda religião é um instrumento da classe dominante para manter a classe trabalhadora dominada. Mas existem diferentes níveis de interpretação. E isso, como é um objeto que tem uma construção histórica milenar, bom, tendo essa característica, nós vamos ter muitas coisas para avaliar além dessa questão estruturante fundante da religião. Beleza? Bora, vamos continuar aqui. Buscam, mas se equivocam, são enganados também na teologia cristã. A gente vai encontrar essa ideia também entre missionários de que o diabo perverteu a religião verdadeira e criou falsificações. E aí você encontra as semelhanças entre religiões porque o diabo quis criar algo parecido, mas distorcido. Até hoje, de certa forma, essa ideia circula em alguns grupos, em algumas vertentes cristãs. Mas é uma ideia muito antiga também de que as outras religiões são invenções do diabo. São perversões, distorções da religião verdadeira feitas de propósito pelo inimigo para que o culto desses povos não alcance aquilo que eles querem alcançar que é o Deus verdadeiro. E por aí vai. E tem até o exemplo, eu li o comentário do Eric aqui, tem até o comentário do, tem até um passagem no livro de Atos também que foi comentada há pouco tempo em outra live aqui, que é a do Deus oculto, o Deus misterioso, o Deus desconhecido na verdade, o Deus desconhecido. Que Paulo fala assim, passeiei aqui pela cidade de vocês, dos gregos, de alguns gregos, não lembro exatamente onde ele estava e encontrei estátuas para tantos deuses e até para um Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram como Deus desconhecido, eu vou dizer quem ele é para vocês. Então há essa ideia de que outro povo adorava, ele meio que tinha a religião certa, mas ele tinha que ser educado para entender melhor e fazer o culto da forma certa para aquele Deus. Só cumprimentando o que eu falei antes ali, até porque o chat me lembrou aqui, essa estrutura de religião que se estabelece como uma forma de dominação política, ela vai fazer isso porque ela vai também ter benefício dessa sociedade de Estado que surge. Então veja, surge essa institucionalização junto com a sociedade de Estado. Então veja, o religioso, o sacerdote na antiguidade, embora ele não fosse a classe dominante, ele tinha uma condição de privilégio em relação àquilo que vai ser a classe trabalhadora. Para manter esse privilégio, ele ajudava a manter a estrutura política de Estado, a dominação de classe, o poder dos governantes. Essa ideia é importante de que para muitos antigos, muitos desses povos antigos, existia algo objetivo, algo externo, todas as pessoas estavam tentando agradar, tentando alcançar, tentando se unificar com aquilo de alguma forma, tentando se relacionar com aquilo. Só que algumas pessoas tinham acertado mais e menos nesse processo, mas que o referente era o mesmo. Daí você conseguir comparar tão facilmente, dizer que Zeus e Júpiter é o mesmo Deus, mesmo que culturalmente eles se expressem como deuses diferentes, com características diferentes. Alguém até perguntou lá na aba Comunidade sobre essas comparações entre mitologia romana e grega, se há diferenças ou se são simplesmente nomes trocados. Não são simplesmente nomes trocados, são deuses que se desenvolveram com especificidades nesses diferentes locais. Então, por exemplo, Hades e Plutão são reconhecidos como o mesmo Deus por autores que conhecem as duas expressões, mas eles têm características diferentes. Então, Plutão, para os romanos, é um Deus que remete muito à riqueza, que não é muito presente entre os gregos, essa característica. E por que isso? Mas aí eu não sei. Pelo que eu me lembro, eu concordo com o que você está afirmando aqui, não é o mesmo, tem características diferentes, mas se eu não me engano, um é raiz do outro. Os gregos são mais antigos que os romanos. Então, se eu não me engano, é isso, né? Embora, sim, sejam questões diferentes. Plutão é o Deus do submundo, é aquele que possui tudo do subterrâneo. E no subterrâneo estão as riquezas minerais, as minas, ouro, prata, etc. E está também a força, né? Aquilo que faz germinar as colheitas, os cereais, etc. Então, a riqueza agrícola também remete, de alguma forma, a Plutão. No Hades grego, você não vai encontrar isso. O Hades grego é um Deus, inclusive, que é muito discreto nas fontes gregas. Templos de Hades são raríssimos, hinos a Hades são raríssimos. Plutão já é uma figura mais preeminente entre os romanos. E a gente tem outro caso, por exemplo, que é, deixa eu pegar aqui outro Deus que tem uma variação significativa, Ares e Marte. Então, Ares e Marte são os deuses da guerra, grego e romano, e que são reconhecidos como o mesmo Deus. Então, se um grego vai falar de Marte, ele usa a palavra Ares e vice-versa. Só que, nos textos gregos mais antigos, Ares não é um Deus muito bem visto. Ele representa, principalmente, nos textos antigos, a parte mais negativa da guerra, que é a violência injustificada, que é a impulsividade, a agressividade, diferente de Atena, por exemplo, que é a estrategista, que representa a cultura militar na sua dimensão mais intelectual, nos seus objetivos justos. Ares, não. É o impetuoso, é o brigão. Para os romanos, Marte é muito diferente. Marte é um Deus muito bem visto. É aquele que faz o exército romano prosperar diante desse Deus. Entende que essas mudanças também têm a ver com a sociedade. A guerra tinha uma conotação completamente diferente em Roma do que na Grécia. E isso vai se refletir também no culto aos deuses. Não vamos perder esse horizonte. São os humanos que criam os deuses, não os deuses que criaram os humanos. Os romanos decidem se vão para a guerra ou não, fazem as suas reuniões militares e coisas desse tipo. Então Marte é uma figura bélica positiva. Ares, para os gregos, é uma figura que representa o caráter bélicoso mais infantil, mais impetuoso, mais brigão. Então tem essas variações, mas isso não impede que os antigos fizessem essas identificações. E tem identificações que são ainda mais ousadas e mais distantes. Por exemplo, um caso aqui que eu já comentei em alguma outra live é o Hermanubis. Hermanubis, que é uma entidade greco-egípcia aqui, que mistura o Anubis, o deus dos cuidados funerários, principalmente, da recepção, dos cuidados, da preparação para o pós-vida no Egito, com o Hermes, que é o deus mensageiro, o deus dos limiares. Deixa eu abrir aqui o Hermanubis, que é o deus dos limiares e que é chamado de psicopompo, que é aquele que carrega as almas, que leva as almas do mundo dos vivos para o mundo dos mortos entre os gregos. O que está acontecendo aqui? Então, esse aqui é o Hermanubis, é uma figura fantástica, inclusive, ele tem essa cara de chacal, de canídeo, essa figura que lembra bastante o Anubis, mas ele carrega o caduceu de Hermes, esse bastão com as serpentes enroladas. Então, essa é uma representação do Hermanubis e tem outras. Então, há uma identificação dos deuses egípcios com os deuses gregos também, de Amon com os deus, como a gente viu na live sobre Alexandre, quem assistiu o serial. Deixa eu deixar ele falar bastante, está encerrando aqui, que isso aqui fica mais como curiosidade, para quem gosta e tem interesse nessas especificidades da cultura. Então, vou deixar ele terminar aqui e a gente vai encerrar depois. ...de Alexandre, ou quem já conhecia a história, Alexandre é dito ser filho de Zeus e filho de Amon, mas não são dois deuses, é o mesmo deus. Só que ele é adorado como Amon no Egito e é adorado como Zeus entre os gregos. Então, são vários exemplos. Aqui tem outras representações do Hermanubis, tem Serapis, esse aqui é o Serapis, que é um deus também que mistura Júpiter e outros deuses e por aí vai. E Osíris, principalmente, Zeus e Osíris ou Júpiter e Osíris. Bacana, bacana. Eu gostei do papo, vocês gostaram? O que vocês acharam? Bote aí nos comentários, tá? E fale mais sobre esse camarada aí. É camarada? Não é camarada? Fale mais aí pra gente. Diga aí nos comentários o que vocês acharam. E se chegar até aqui, chegar até o final, dá uma moral pra nós, éê! Manda um like, manda um comentário, te inscreve, se não é inscrito. Manda o link do nosso canal por um parceria seu aí, pra, enfim, também assinar o nosso canal. E se quiser e puder, colabora pra manutenção da nossa programação. Todas as formas de fazer isso, vocês encontram aqui no comentário fixado. Valeu! Tchau, tchau! E... Até a próxima! Até a próxima!